Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos neste momento assistindo, acompanhando aqui a final do Campeonato Brasileiro. Na verdade não é nem a final, é o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro, mas para essa torcida que está aqui é a final. Com certeza para eles hoje tudo está ficando decidido aqui. O Palmeiras está vencendo por 1 a 0 a equipe do Chapecoense e o Flamengo está vencendo o Santos lá no Maracanã por 1 a 0. Um resultado que interessa de forma direta e deixa o Palmeiras já campeão do Campeonato Brasileiro 2016. E essa torcida aqui é a torcida que se organizou, se preparou para comemorar o título do Palmeiras. Só para você que está na companhia, este é o clima do Domingão aqui em Buritiz, aqui em um estabelecimento, em uma lanchonete onde o povo se reúne para comemorar e nós também ainda aqui cobrindo este momento festivo da torcida do Palmeiras. No final da partida, os torcedores do Palmeiras que se reuniram aqui para comemorar, fizeram a maior festa. Com a vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Chapecoense, o Palmeiras então decidiu e ficou com o título do Campeonato Brasileiro 2016, faltando apenas uma partida para o encerramento do campeonato. Somando então 77 pontos na segunda colocação, vem aí a equipe do Flamengo com 70 pontos neste momento e a equipe do Santos com 68 pontos. Após o encerramento da partida e muita festa durante o jogo, os torcedores Alviverde se dirigiram em uma grande carreata até a Praça Central, onde comemoraram o título do Campeonato Brasileiro que ficou para a equipe do Palmeiras. Você fica com as imagens da festa dos palmeirenses aqui em Buritiz. Quando surge o alviverde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra TBM, o seu canal de notícias TBM, o seu canal de notícias TBM, o seu canal de notícias